E aí senhoras e senhores, como vocês estão? E ó, como vocês podem ver, eu tô com... Eu tô com essa exclamaçãozinha nos decks porque eu tava sendo... Eu tava tentando farmar no cofre, farmar no passe aqui, ó, pegando os baú do passe pra dar aquela farmada, né? Pra não gastar meu escurinha. Mas, como a gente tem que criar conteúdo, né? A gente vai... A gente vai farmar as cartas aqui agora, mas se dependesse de mim, a gente só farmaria aqui... Só quando eu comprar as santos baús, ó. Nossa, eu vou comprar duas, que é só o que tem no deck aqui, ó. Primeiro a gente vai começar com cronologia. O som do jogo tá baixo... Acho que isso aqui tem duas ou tem três, deixa eu ver. Duas. O som do jogo tá meio baixo porque, senhoras e senhores, eu tinha mutado. Porque quando eu tava jogando Caminho dos Campeões, eu tava... Ó, vocês viram que eu tava com dois decks? Eu ganhei como? Ganhei como? No cofre, ganhei nos baú, velho. Ganhei nos baú. Ó lá, ó lá, ó. Ó, peraí, a gente vai com tudinho, vai com tudinho. Deixa eu só botar o som aqui do jogo, áudio. Pronto, agora sim. Ó, esse cara aqui é quebrado, né, bicho? Com cronologia, meu Deus. Então, é isso, ó. Vamos pra cima deles, pra cima deles. É, é... É muito forte, cara. É muito forte isso aqui, cara. É imoral, é imoral. Mas vamos lá, ó. Então, ó, deckzinho agora de Jax com V. É um deck de cronologias. Ó, vou ser bem sincero com esse deck aqui. Quando você for começar a jogar com esse deck, muliga a mão toda, cara. Toda, se não vier a cronologia. Tipo, esse deck, se vier a cronologia, o deck é extremamente quebrado, absurdo. Se não vier, o deck é... Só um deck qualquer e bem cansado, eu diria. Então, você vai ter que muligar tudo atrás dessa carta aqui. E aí, é... Existe compra de carta, né? Pra você tentar ir atrás. Existem outros meios aqui. Mas, basicamente, é tentar muligar tudo, 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 tudo. Pra você conseguir cronologias. Você tendo cronologias. Esses caras aqui que... É... Que fazem alguma coisa, como, por exemplo, a pescadora, o pastor, o cozinheiro, principalmente, viram extremamente quebrados quando você troca eles por unidades fortes, né? Então, é tipo isso aí. E é simplesmente absurdo o potencial do deck depois que você usa cronologias. Se você não comprar cronologias, o deck é só meio mais ou menos. Por exemplo, o enrete desse deck é positivo. E, tipo, se 100% das vezes você comprasse cronologia na mão inicial, eu diria que o enrete desse deck seria de 70%. Só que, como tem partidas que você não compra, aí balanceia, fica uns 55%, mais ou menos. Então, é basicamente isso. Quando você compra a cronologia, é quase impossível perder. Quase impossível mesmo. Então, vamos lá pra gameplay. Ó, já fizemos aqui uma mini abertura, sem nem fazer abertura, né? Só pra abrir a abertura. É, novo deck é a nova... É a nova caça dessa expansão. Cara, o pior é que é muito forte, cara, aqui, cara. Eu tenho uma lista aqui que a gente tem que fazer aqui, cara. Mas, como você tava testando sem ser contra a bot, eu não vou pensar em jogar com o seu depois disso. Ó lá, TF Name, que é uma versão agora pro Ione, que tá absurdo isso aqui, cara. Cara, Rito Gomes, por favor, né, Faúlio do Dragão? Ó, vê o cronologia e não vê. Então, o que é que a gente faz? Muliga é tudo. Não importa. As cartas não importam. Agora, vê o cronologia... É, veio. Agora o deck... Agora, senhoras e senhores, o deck é outro. Agora o deck é outro. Agora, a gente vai começar a fazer a brava aqui, né? Cronologia agora pra não tomar nananina não, né? Porque se tomar, a gente simplesmente perderia o jogo. O Olho do Dragão continua quebrado, né? E agora eu acho que se brincar ainda mais do que o que era antes. Eu acho que vamos meter o Jax já aqui. Dá pra colocar o Jax aqui já. Ah, vamos bater, né? Agora a gente vai começar a fazer a brava, né? Malfizinho, muito obrigado pelo seu ressempio, meu querido. Quatro meses aqui no bonde. Tamo junto demais, cara. Tamo junto demais. Ó, lembrando, improvisar, né? É você gerar a arma lá, né? Se o relógio do Ben 10 vir, latiga em museu, descarta. Isso, isso. Relógio do Ben 10 vir, né? A gente descarta ele. Destilo Ujing. Destilo Ujing, você vai ver agora. Ó. Primeiro vamos... Otimizar a mana. É, um aliado improvisa. Aí se eu não clicar em ninguém, ele improvisa. Não, joga, escolha um aliado e ele improvisa. Se não escolher, eu improviso. Então não escolhi. Aí ela improvisa? Vamos testar, ó lá. Ela improvisa. Aí a gente vai pegar agora... Hum, eu acho que eu vou querer patrulheiro, hein? Patrulheiro, bota pressão. E aí agora a gente escolhe o cara mais roubado que tiver. E eu vou escolher... E vou escolher, ó. O porco sobrepujar. E aí é basicamente isso aqui agora. Eu tenho um porco sobrepujar e patrulheiro. Esse é o deck, senhoras e senhores. Esse é o segredo. E aí, ó. Já vamos bater quatro aqui na maciota, né? Cara, é isso. Cronologias, né? E aí, tu vai fazer o quê, meu queridão? Estou com medo, estou com medo. Ah, vai invocar dois seguidores. Tranquilo. Agora a gente mete a pescadora aqui, ó. Vamos fazer ela improvisar aqui. A gente vai querer ataque rápido 2 mais 0, ó. Um 2 mais 1, equipamento recarrega uma mana de feitiço. Vamos pegar ataque rápido aqui mesmo. Vamos pegar agora... Ah, velho. Vou pegar isso aqui que reduz em um... Vou pegar um ilusivo aqui nesse par. Vou pegar a bruxinha. Porque a bruxinha vai dar ataque rápido no meu poro, né? E aí, ó. Tem um ilusivo 3, 1. 3, 1 ilusivo aqui. Que vai dar ataque rápido pro meu porinho, né? Zoom. E aí, é isso, né? Pega o efêmero, olha lá. Os caras querem trollar nós, cara. Pera um pouco aí, né? Olha lá, o Jax... O Jax, eu ia dizer. O Jax tá upando aqui, né? Tá upando. Olha lá. Dragonito vai gerar os dragãozinhos. Eita, caramba. Ah, mas eu tenho ataque rápido. Safe, safe. Olha lá, upou. E agora é... Curicacha, né? Olha lá, Jax flipadão. Flipadão. E aqui, ó. Lembrando, Jax flipado, ele ganha sobrepujar, né? E aí, o bagulho começa a ficar louco. Ó, esse aqui é muito bom pra gente descartar alguma coisa dele. Auto equipar, chama indicar, se atacar. Me conceda mais ou mais um para cada aliado equipado. A gente tem dois aliados equipados aqui. Então tá bem bacana. Olavo está no bonde do CX há oito meses. Olavo, muito obrigado pelo seu recebo, meu querido. Oito meses do bonde, tá já nascendo um menino, hein? Tá já nascendo um menino, cara. Muito obrigado, meu de coração. Tamo junto demais, velho. Tamo junto, tamo junto. Ó, a gente vai com viajantes. O viajante, ele tem o potencial de virar algo muito forte, né? Muito, muito forte. Então, tipo, esse porinho aqui vai dar trabalho, né? Ó lá, a Nami tá upada. Agora, agora começa a ficar um pouco chato, né? Porque a Nami, ela tem o potencial de fazer uma graça, né? Jogar delusivo a um aliado, golpear, criar uma cópia. Eu vou pegar esse aqui que tem ataque rápido. Vamos botar pressa nesses caras, né? A cada rodada, causa dois de dano ao Nex inimigo na primeira vez que você abateu a unidade com o Feitiço. Aí não tem como, né? Ah, a Hex mesmo. Ó, esse cara aqui... Uh, o tempo foi de base, né? Hum, eu acho que não, cara. Mas, tipo... Vamos ver aqui como é que vai ficar, porque... Esses caras aqui que estão improvisando tá muito forte, cara. Os caras que improvisam aqui, tá? É deveras forte, né? Não, tô precisando de botar vai agora. Eu boto... Eu boto esse aqui. Lembrando que o Jax vai ganhar um de ataque pra cada cara. Vou meter esse aqui. Esse cara aqui é bem quebrado, esse cara aqui. Vou pegar sobrepujar nele. Sobrepujar. E agora vamos pegar um cara com ataque forte. Atacar. Eu ganho mais dois, mais dois. Atacar mais dois, mais dois, né? É isso, senhoras e senhores. É isso, cara. A brincadeira tá começando a ficar boa agora. Não tem o Dragonito, né? O Jaxon tá forte. Cara, eu acho que o Jaxon tá equilibrado. Ele tá equilibrado. Ó, esse cara aqui vai pra oito de ataque, né? Então oito que sobrepujar. O Jaxon vai ganhar mais um, dois, três de ataque. Eu não vou usar... Eu não vou usar patuleiro, não. Espera aí. Isso aqui eu só... Para me pôr o jogo, descarte um. Compre duas cartas. Se tiver descartado um equipamento, invoque. Ou não tem um equipamento na mão, né? Pra invocar a surta. Bora lá. O Jaxon vai ganhar quatro mais quatro. E agora ele que lute, cara. Eu não quis atacar com o patuleiro, porque senão eu ia dar mais turnos pra ele fazer mais coisas, entendeu? Então por isso que eu não ataquei com o patuleiro direto. Porque na teoria era bom bater com o porinho e depois fazer alguma graça. Mas aí a Nama ia fazer muita coisa aí, né? Então, ó. O cara tá blocando tudo e tá morrendo. É claro que cada magia que ele invocar vai deixar os caras mais bundudos. E travou? Caraca, meu. Deu uma travada aí, rapaziada. Você não vai me deter. Aqui travou demais. Mas voltou, voltou agora. Ah, lá. Voltou. Que covardezinho, né? Ó lá. Covarde, covarde. Mas, ó. A gente conseguiu matar a olho do dragão, né? O cara tá só com a Nama. Então, por enquanto, tá tranquilo. Eu consigo dar patuleiro agora pra... Vou dar patuleiro pra essa... Ou eu dou sobrepujar pra ela. Sobrepujar eu acho que vou dar pra vai, hein? Vamos fazer só isso aqui. Tá de boa. Fazer só isso aqui. Na próxima, a gente tem arma pra descartar, né? Esse par. Ó, a cronologia a gente só vai deletar, né? Esse cara agora virou lixo na mão, né? A gente só descarta ele depois. Vamos vir com esse cara aqui pra ver o que a gente consegue, né? Mais 3, mais 2 e não bloca. Ou mais 2, mais 0 com robusto. Vou pegar mais 2, mais 0 robusto, vai. E aí a gente vai pegar... Pô, só o cara meio cansado, né, velho? Mas vamos pegar isso aqui mesmo. Tá bom, 5, 2 aqui, tá bom. Qualquer coisa ajuda. Qualquer coisa ajuda. Pô, esse cara não tem como dar 14 de dano, né? Pô, 14 de dano não tem como não, né? Assume fast, me pegou de jeito. Hum, agora isso aqui foi uma boa, né? Isso aqui foi bom pra caramba. Ah, sim. Vamos pegar mais um arma aqui, né? Vamos pegar mais um arma aqui, né? Ele tem shell, agora não mais, né? Mas, tipo, agora eu tenho um disparo porque qualquer coisa a gente vai de disparo, né? Não, ó, eu tenho uma jovem bruxa que é um bloco. Não, eu tenho um ilusivo, pô. Eu tenho um ilusivo, pô. Calma. Eu tenho um ilusivo aí, pô. Então tá tranquilo ainda. O Jack tem sobrepujar. Essa mina tem sobrepujar. É, isso aqui agora foi um problema, isso aqui. Bom, ele escreveu isso aqui. Que beleza, né? Que belezinha, cara. Não vou salvar o Jack, não, cara. Na próxima, ele que loot pra blocar aí, velho. Ele que loot pra blocar, pra parar, né? Hum. Folha do dragão, né? Eu vou bater primeiro com o patuleiro aqui só pra... Pra ver que na próxima depois a gente tem uma vai, né? Sua sombra é seca. Vou bater aqui só pra... Pois é, cara. Tef não tem um potencial incrível de dar um OTK mesmo. Isso aqui é muito forte. Ele cria um bloco súbito, né? Vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Ele vai fazer alguma maldade que vai voltar alguém pra minha mão. Ó, mata o maulho do dragão. Não, mas tá, tá, tá safe. Pô, tá safe. Ei, essa aqui pode me salvar, viu? Não é por nada não, mas aquela ali pode me salvar. Eu vou baixar isso aqui. Só pra ver o que ele vai fazer com a mana agora. Nada, né? Agressivo 42 está no bonde do Cetiz há quatro meses. Agressivo 42, muito obrigado pelos quatro meses, meu querido. Tamo junto demais. É, eu vou fazer isso aqui mesmo. Agilir. Grupo de demolição, uma garota. Tem que tentar matar a Nami, sim. Isso aí, com certeza, né? E aí, JP? Deck de cronologias? Beleza. Primeiro o cara com ataque rápido, depois o cara com robusto pra ele curar menos. Depois o efêmero, depois... Não. Depois o pão sobrepujar pra passar dano. Depois esse aqui, depois esse, depois esse, depois esse. E aí, puxa, Nami. Tipo, ele tem muita mana, né? Ele tem muita mana, mas... Voltar lá? Voltar lá ele se salva? Ah, beleza. Ele cria um bloco suplo, né? Isso aqui. Tá perdendo. Voltar lá, será? Ou vai curar? Que técnica é essa? É que ele cura menos, né? Ele vai salvar a Nami, dando uma volta ao lá na Nami aqui? Prepare-se. Prepare-se. Ele já tá ficando vivo, né? Vai fazer. Ele vai salvar a Nami, dando uma volta ao lá aqui, será? Segurar. Tipo, se ele perder os elusivos aqui, ainda tá de boa, né? Porque a gente consegue segurar na próxima. No boleche? Ele pode dar no boleche. Mas aí, no boleche vai? É, pode ser. No boleche vai mesmo. É, no boleche vai. Mas aí eu transformo o boleche dele depois de qualquer coisa, né? Eu vou transformar o boleche dele numa pedint 2-1. Vamos ver se a gente só não morre agora, né? Ah, se for só 4, eu tô tomando, né? Agora a gente vem com isso, pegando... Ah, impacto mesmo, né? E... Um zap e nada jato, né? Nada mal, senhores e senhores. Não é nada mal aqui, né? Um elusivozinho aqui, pá. Na próxima, eu acho que eu vou dar sobrepujar na vai, né? De tormento, ele não tem... Ele dá sombras, não. Beleza, ele já deu uma palma aqui, já. Se tivesse pegado o tenor, ganhava só no impacto X dele. Ah, de certa forma, é mesmo. Poderia ser mesmo. Se chegasse a bater, né? Tem um de impacto aqui, né? Deixa a mané de carreira. Hum... Vamos lá, vamos pegar... Recarregar a mana. Quatro, quatro. É porque o meu seguidor tem que sobrepujar essa cansada aqui, né? É porque eu tenho como botar um bicho subto aqui, né? Deu medo? Nem de coisa. Eu vou botar o peixe na vi, vou botar, por calma. E eu vou puxar o boleche, né? Ali tem outro. E aí eu fico com seis semanas ainda. Vou dar o peixe na vi aqui. Porque o cara vai ter que dar uma volta ao lar agora, né? Nunca perdi um jogo justo. Também nunca joguei um. Hum, estulou, né? Pô... Ei, mas dá pra ganhar. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, viu? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu vou transformar outro cara com impacto. Calma, calma. Eu vou transformar alguém com impacto e aí eu dou dois de dano no cara se ele não tiver cura. Deixa eu ver, viu? Calma, calma que vai dar. Deixa ele gastar a mana dele. Deixa ele gastar a mana dele, viu? Deixa ele gastar a mana dele que a gente vai... Dá-lhe agora. LG, viu o deck sobrepujar? É... Não vi ainda, não vi. A gente dá letal aqui. Era pra ter desenvolvido mais um desses eu não lembrei o que eu tava com a arma de gamana. transforma o seguidor e escolha o seguidor no cara e se transformará. Poxa, peraí. Deixa eu... Transforma o seguidor nesse aqui. Poxa, ele não copia a arma não, é? Cara, ele não pega a arma não, né? Meu Deus! Cadê a diversão? Eita, ele não copia não, cara. Ele não copia a arma, velho. Poxa, gente. Ele não copia a arma não, é? Ele não copia a arma não, é? Interessante, né? Muito lenta. Muito lenta, né? Idiotas! Isso eu não sabia, cara. Vamos pegar o Bunny agora, pô. É um dia maravilhoso pro progresso. 10 na mão, ó. Vamos com calma, vamos com calma aqui. Sobrepujar. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidão. Só fazer um teste aqui rapidinho, né? Deixa eu só ver o negócio aqui rapidão. Vai ver se o cara tem cura, né? Se aí, se precisar, eu dou esse aqui. O cara é bom, o cara tem cura. Pô, não tem como, mas o cara é muito bom, né? Eita, caramba! É ao contrário. Pô, não tem como, né? O cara vai usar uma magia, ele ganha poder, né? Não tem como, cara. O cara é muito bom, né? Quando os caras são boas assim, não tem como não, cara. É isso. Aí tu fala que o deck desse é justo, o deck. Mano, TF, não é? É isso aí, mano. O deck é... É isso aí, cara. Não tem como, cara. Tem como, tem como, mas não deu. Vamos outra. Ai, cara, que deck maravilhoso, né? Apaga. Muito obrigado pelo seu fórum. Você é muito bem-vindo, porque tamo junto. Mas quando copia, ele não pega arma, não. Percebi agora. Olha lá, achei Master. Vamos lá. Mais uma vez, vamos atrás da nossa... A nossa... Carta principal. Que é... A troca, né? Que é o cronologismo aqui pra nós trocar os bichos, né? E aí depois a gente vai fazer a braba. Olha lá. O NAMTF é muito completinho, cara. O NAMTF, velho. O NAMTF tá chato. As cartas de ônibus são muito fortes agora. Olha lá, botou o pinto. Tchau, Dada. Ana, muito obrigado pelo seu sabizaço. Boa noite, boa noite. Tamo junto demais. Exato. Isso aqui, ó. Golpeu o Nexo, a gente rouba feitiço, né? Então, vai para o YouTube. Se for, tem que mostrar como se joga sem o relógio, capa. Sem o relógio, o jogo veio. Vai estar sem o relógio, né? Depois eu ter botado a pescadora, talvez. Mas vamos botar o Jax pra fazer o mini no pá logo, né? Eu te cubro. Ah, mano. Que cara bom, né? Que cara bom. Vou ter que dar esse aqui, né? Tem que dar mais um para o Jax pra salvar do pinto. Vamos ver se você está alto. Sobrepujar em... Essa carta aqui com o Assustador, acho que vai ser boa, né? Ou essa aqui pra ficar dando mais um, mais um pros caras. Essa aqui tá assustada. Vamos pegar ela, vai. Pois é. Pujar em roubo de vida, né? Olha lá, o cara nem quis pegar o Jax. Ficou com mais medo da guardiã. Olha, eu vou cair no bait desse cara aqui, velho. Pô, esse cara aqui... Vamos meter, eu vou pegar essa, mano. Ele vai gastar recurso aqui. Vai dar dois de ataque. Olha lá. Irmão, quando tu vinha vindo, eu já tava voltando, pelo amor de Deus, pô. Aí, eu entrega, pô. Tu acha que eu ia blocar tudo de Iona? Homem, pelo amor de Deus. Eu vou ter que respeitar, mano. Se eu bloqueio é porque tinha como aqui, né? É isso, senhoras e senhores. É isso. Agora, vamos lá. Vamos. Peraí, conceda ao aliado, suspiro final, invoque um. Acho que tá rodado. Acho que vou pegar os pedreiros, mano, aqui. Vou pegar a Vigia Mara, porque ela invoca outro bicho ou não? Não invoca. Não invoca, não invoca. Vai ver que ao me invocar, ó. Aí, é brincadeira, pô. Aqui tá escrito. Ao me invocar, eu invoquei, cara. Mas não veio, não. Eu invoquei e não veio. Eu invoquei e não veio, né? Aí, é duro. Vamos dar, né? Acontece que ela não foi invocada. Sabotador. Ela foi transformada a X-D. Faz sentido, faz sentido. Ó, vamos limpar o nosso menino, o Jax, né? Ele por último, pra dar aquela flipada gostosa. Chama o Vá. Ela foi transformada. Isso vai... Tem razão, tem razão. Não chega perto. Não chega perto, chega perto. Não pode deixar bater, né? O ladrão, o ladrão, não pode. Hum, que xí demais. Opa. Opa. E aqui, ó. Flipante. Tem o ano de batalha e eu tô só me aquisando. Tá só se aquecendo, cara. O cara é insano. Rei da batalha. Você paga agora dois pedreiros, né? É porque é golpear o Nex, né? Que você desafiar um aliado, né? A gente faz com que você tiver equipado. Comprei um. Invocador, esse pedreiro aqui. E aí o Mishishot fica aí pra qualquer coisa aí. Dá uma salvada. Vamos dar impacto pra um pedreiro desse. Tá bom. Ó, ele tá perdendo gás, hein? Ele tá perdendo gás. Vamos criar alguma coisa boa aqui. Hum, disparo choque. Antes é muito bom, hein? Ah, vamos pegar isso aqui. Ele deu. Muito obrigado pelo seu fórum. Você é muito bem-vindo. Vamos lá. O Jax vai ganhar mais um, mais um Eu vou dar desafiar pro Jax Vou comprar um E vou puxar o dragão Mais três, mais três Porque ele tem um arma, é verdade Olha lá, vamos puxar o dragão aqui A gente tem cinco na cara aqui, né? A gente tem cinco na cara Isso é um desafio? Compliquei tudo Mas aperfeiçoar, a gente não ia aproveitar tanto agora Nesse turno Esse peixe é muito bom, esse peixe que a gente acabou de usar Que dá desafiador pro cara A gente dá desafiador pro Jax Tipo, a situação dele tá difícil Ele perdeu o gás, né? Um deck de Jackson Agro? Como assim? Tem uma pedra de amolar? Tenho que afiar Meu poste Meu poste Imagina se eu tivesse uma arma de verdade O que é que tu tens aí? O que é que tu tens aí? O que é que tu tens aí? Ele tá dando primeiro nesse e depois nesse Se eu fizer isso Eu ganho? Ganho Porque ele já morre no primeiro, né? Ele não consegue matar o pedreiro Ah, não é possível Uma carta na mão, cara Ah, velho Ele tá de sacanagem, velho Ah, bicho O cara tinha uma só, velho Pô Não, aí é brincadeira aí, hein? Um presentinho Não, eu tô ligado, tá sob controle Mas, pô Uma carta? Tinha que ser o Nananina não, velho Eu vou meter o disparo Eu vou perguntar pra ele se ele tem Denai Ou então eu vou jogar logo o viajante Pra ver se ele tem Denai E já joga logo o Denai na lata do lixo Pô, que cara boa Não tem como, né? Não tem como, né? Tá lá, ó Mas aceitando aí, D-Jax Só batendo fofo Ó, vou mais uma, né? A gente tá um barra um com um deck aqui Na teoria, né? Na teoria não, na prática, né? Ó, ganhamos o ícone do Caim Ainda não ganhou, não, ainda Então vamos lá Ganhamos, finalmente É... O Dramion, cara Esse deck aqui eu tô gostando pra caramba Esse deck aqui Ó lá Agora é contra a Ágora, né? Então a gente tem que tomar a mão Mão barata aqui agora Pô, a mão saiu bacana aqui, hein? Cronologia, pedinte E o Jax Calma, viu, rapaziada? Daqui a pouco a gente dá a cronologia Daqui a pouco A ideia agora é não Não morrer agora, né? Não morrer agora Então vamos com calma Passaram por mim, né? Na próxima a gente dá isso aqui Na três Na dois ainda é o Jax Tenho mais cicatrizes do que anos de tarde E eu sou o Fé Quando a música acaba A morte vem Tá boa Tá boa Entregou aqui Se pá eu vou precisar entregar o Jax, né? Na próxima Se pá eu vou ter que dar o Jax pro cara Porque, né? A gente tá lidando com o Agro, então Todo cuidado é pouco Eu vou entregar o Jax Vou entregar No geral Contra o Agro Vale a pena você E tipo A gente sabe que ele é um Burn, tá ligado? Ele é Deck Burn Então eu não posso ficar com pouca vida vacilando Tipo Quando eu botar o Cozinheiro A gente ganha o jogo no Cozinheiro E aí Ele não vai conseguir mais trocar comigo ele Ele não tem chuva Esse cara aqui, né? Mas eu vou pegar o amuleto Esse aqui mesmo Eu peguei o que dá mais um de vida Que é pra tentar blocar, entendeu? É porque a minha ideia é blocar E ficar vivo, né? É por isso que eu peguei o cara bundudo Eu vou pegar aqui, ó O que dá Robusto E vamos pegar um aqui agora Atacar meu poder Aumento e fique igual Dos aliados equipados Mais fáceis de rodar, né? Eu vou pegar esse cara aqui Esse cara aqui é bundudo pra caramba E, ó Ele ganha um ataque aqui Gostei, gostei Duas humanas e cinco, três assustadores Justo Ó lá Ficou com cinco de ataque Esse cara foi muito bom E, tipo, agora na próxima, ó Já tem um DIN Ó, e se é bom ele ter um DIN É muito bom ter visto o DIN Porque agora ele só tem 3K Pra me dar 15 de dano Eu tenho um Blocks muito bons aqui Contra ele Então, por enquanto, aqui Tá de boa Gnifalco Vamos lá Eu quero pegar um que tenha vida É pra eu ficar mais bundudo Vou pegar... Pô, meuzinho droide aqui pode ser uma boa, né? Mas... Vou pegar... O monte da brasa é muito insano Isso aqui é muito insano, sabe? Boa noite LG Tudo bom Tudo bom, meu querido Tamo bem, tamo bem Tamo indo aqui, ó Pô, disparo chocante aqui Pra limpar o board dele Não tem outro, né? E agora, tipo... Pode bater aí É tudo nosso, queridão Eu obedeço Eu obedeço, né? Olha lá, deu 2 de dano Ele só tem 2 cartas na mão Que eu não conheço E eu tenho 3 de vida, tá ligado? Tipo, no open agora O maluco tá perdendo o jogo Porque eu dou um disparo chocante na cara Ah! Ele tem... Nossa, acabou o gás aí, meu querido Acabou o gás aí? Tá precisando de gás aí, queridão? Tá precisando de gás? Sintonia, né? Eu vou ganhar uma mana Então eu posso fazer isso aqui Fechada Agora isso aqui é pra finalizar o jogo, né? Então vamos botar um tenha Ataque duplo? Que fala? Ataque duplo? Quem é que disse que esse maluco aqui é lixo? Quem foi que falou Que o cavaleiro pomposo é lixo aí, hein? Que falou aí? Quem falou aí, ó? Que o cavaleiro pomposo é lixo? Não tem como, pô Insano apenas, né? E aí, queridão? Sete Consegue? Não consegue, né? Eita, caramba Consegue? O pomposo tá dando seis O pomposo Fala do pomposo Oxe, o cara deu na cara? Ah, porque estuna Nossa Aí estunou o pomposo Aí estunou o pomposo O cara é bom, hein? O cara é bom O snow pomposo, cara, hein? O cara é forte O cara é forte Quem é o burn agora? Quem é o agro agora? Não consegue, né? O agro contra Deck de De Esqueci, mano Cronologias, né? É complicado Porque cronologia só cria bicho bundudo E parrudo Copia logo o meu deck Ali no chato Game LG Quero ver o bode gigante Apenas XB Ó, peraí Isso aqui eu vou chamar de um Porque, ó Vijax Cronologia e tal O meu, cara Esse aqui Pode jogar com isso aqui, mano Pode craftar Vou até botar o nome aqui, ó Vijax Isso aqui tá insano Vijax, tá? 9 barra 10 Tá, tá bom Vijax, tá? Não, eu vou botar nota Não, eu vou botar só Que eu já joguei aqui Vou botar um de joguei Vijax Um Vijax Eu vi Vijax Improvisando Eu também Também vi